Oi gente, estamos aqui em uma cidade que se chama Conceição do Monte Alegre para mais um vídeo da série Cemitérios de Estado de São Paulo Lembrando, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, notificação e beleza? E vamos lá, mais uma vez na série Cemitérios A gente a divulgar o canal, que a gente queria pedir a ajuda de vocês para que a gente conseguisse virar o ano de 2018 para o ano de 2019 com 20 mil Então compartilhe aí com seus amigos no WhatsApp, no Facebook para eles conhecerem o nosso trabalho Gente, olha aqui, está o nosso carrinho ali, parado, descansamos Nós viemos de uma cidade de Maracai, nesse momento Licença para ir para mim Licença para poder entrar aqui agora Olha aqui gente, olha Gente, lembrando que todo lugarzinho, cidade pequena tem um cemitérios bem diferente É a primeira vez é de vocês, a primeira vez é nossa aqui também, olha Olha aqui ó, que isso tem pedrinhas no chão Exatamente ó, cidade Eu não sei o que a gente vai ver aqui dentro, eu achei bem interessante gente, olha Fora da cidade isolado tem uma capelinha maravilhosa bem feitinha essa aqui essa aqui é bem interessante redonda em cima tá vendo? olha aqui gente mostrando aqui pra vocês é alambrado como o Isaac está falando olha aqui vou tentar ser ser mais breve possível seria algum quartinho do escoveiro olá gente oi galera lembrando você que não esqueça de ser inscrever no canal que nossa grande meta de atingir 20 mil inscritos até o fim de 2018 se você não for inscrito e acompanha nossos vídeos se inscreva um grande abraço feliz natal e boas festas geralmente eles fazem a caixa da água num lugar bem alto como fizeram baixinha aqui nós já estamos num lugar bem alto é pra agulhar as coisas gente olha cemitério bem diferente vem ver a Lene está chamando eu ali foi depositada uma uma champanhe aqui gente olha não 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 gente vamos ver essa capela aqui Lene olha gente uma pelinha bem antiga muitos anos atrás olha aqui bem de diferente é espada 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 de São Jorge vem aqui Lene o cemitério é dividido pelo jeito em dois tem uma vamos nessa parte mostrar olha gente olha parece que cada um vai vir lá não acho que quer né é não tem uma hora que liga é verdade aonde que você escolhe você olha 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 aqui gente interessante então vocês vê ó gente ali eu entrei ali ó meu filho Isaac e a dignidade sua esposa olha gente ó lembrando olha aqui as cruzinhas aqui ó tá vendo ó por cima no Google Maps parecia um estacionamento de carro estacionamento parecia um cemitério acho que esse aqui é o lado mais antigo né que vem essas cruzinhas eu acho que quando começou né olha gente bonito né bonito é orata muito da hora a idade da vó né mãe olha um túmulo aqui outro lá em cima gente olha que nem vocês podem ver ó uma cruzinha aqui também olha tá vendo o sal aqui tá terrível gente olha aqui é uma coisa bem por isso que cada cemitério nunca é igual o outro ó tem uma cruzinha aqui aqui ó acho que foi um dos primeiros essa tá vendo tem um aqui ó no pé da árvore olha aqui não tem data outro ali nossa ali também tem no pé da árvore olha lá ali ó licença tem um casal né aqui ó bem antigo é ali pode ser até uma família um casal pelo que o Isaac falou ali ó aqui 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 ainda tem um tipo de 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 outras aqui gente vai cruz esse é um tio gente aqui pelo jeito aqui ó um despacho tá vendo hum tem um peixe ali olha aqui gente vamos dar uma boiada pra baixo aqui lembra gente não tem uma ordem né é verdade que nem o Isaac falou que não tem uma ordem olha aqui gente esse túmulo é tão antigo que nasceu as plantas dentro olha tem três ali depois tem um aqui verdade aí depois tem um aqui sozinho junto com o outro verdade aí três lá embaixo sozinho verdade monte aqui descansando 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 olha esse aqui gente olha detalhe aqui gente olha olha o exemplo imitando madeira olha que detalhe primeira vez que eu vejo isso olha aqui pedreiro que fez isso é um artista novo era muito bonito aqui olha olha aqui gente aqui seria as partes mais novas pelo jeito domingo deve ser três horas da tarde estamos aqui filmando olha aqui gente olha olha aqui certeza deve ser de uma família só e a mesma é verdade uma coisa que eu achei estranho e se chover muito aqui mas tá bom olha aqui achei um um túmulo de criança possivelmente uma menina uma bonequinha olha só bem diferente é um pouco aqui um pouco ali aí nada bem diferente e aí galera se vocês quiserem ver em outro vídeo nosso em questão de cemitério diferente a gente tem o cemitério em comum tá aqui no card acima gente gente mais uma vez mais uma vez aí meu sincero agradecimento a vocês que estão aí nos dando uma força para o nosso canal beleza e vocês aí mais uma vez se inscreva ativa o sininho de notificação beleza e olha só para vocês ver que cemitério é bem diferente um pouco ali outro lado não são aquele monte de túmulos na grudada só olha só gente olha e para mim o que chamou minha atenção foi a espécie de espada de São Jorge tem bastante tem bastante todo local tem um pouco beleza 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 gente mais uma vez se inscreva lá não deixa de apertar o sininho de notificação e dá um like dá um like beleza comentar e compartilhar para a gente bater 20 mil K antes do final do ano acabar tchau tchau abraço pessoal passando aqui novamente para lembrar de se inscrever e faça parte da família claro Alves tchau 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 tchau